Depois, neste dia especial, que é um dia especial para todos nós, enfim, especialmente para as pessoas que lidam no dia-a-dia com a esclerose múltipla, eu gostaria de lhes deixar uma mensagem, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de que eles têm que ser as pessoas que têm que controlar a sua própria doença e também uma mensagem de esperança no futuro daquilo que é a própria medicina, que cada vez tem mais possibilidades de ter tratamentos que podem resolver muitas situações que neste momento eventualmente não são resolvidas. E a primeira coisa que nós temos que fazer, de facto, é centrar a política de saúde nos doentes e centrar a política de saúde nas pessoas, neste caso, dos nossos doentes que têm esclerose múltipla, significa dar-lhes informação e dar-lhes o máximo de informação, informação que seja validada, informação que seja útil para eles, para que eles possam partilhar nas decisões relativamente àquilo que é a sua situação clínica de uma forma diferente daquela que muitas vezes tem acontecido. Portanto, dar poder ao doente, dar poder às pessoas que estão doentes, é dar-lhes a capacidade de tomar decisões, é dar-lhes informação. Acreditem no vosso médico, o vosso médico é a pessoa que melhor vos pode ajudar, o vosso médico é a pessoa que também vos pode transmitir mais confiança, também mais informação, informação adicional para além daquela que conseguimos de outra forma e é com ele que vamos todos vencer.